Gente, hoje eu vim fazer um top 6, na verdade, de perfumões, os mais vendidos, na verdade, da Natura dos últimos tempos aí. Por que um top 6? Porque a Natura, ela aumentou os descontos lá no app. É isso mesmo, gente. Vou falar tudo aqui nesse top 6, mas antes, inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Compartilha com todas aquelas pessoas que gostam desses perfumões, que tá querendo na coleção, tá querendo fazer um backup, enfim. É só clicar aqui, tem o link do meu espaço e tal, você aproveita todas essas promoções, parcelo até seis vezes, tá, gente? E é isso, vamos lá. Vou começar pelo sexto lugar aqui, sexto mais vendido. É um dos perfumes que eu mais amo da Natura atualmente, que é o Essencial Único. Gente, esse bonitão aqui, ó, é poderoso. Gente, gente, esse perfume aqui é simplesmente fantástico. Eu acho que é uma das melhores expressões que a Natura tem feito no último tempo aí. Essencial Único, ele é um perfumão aí de primeira, da pau importado. Se fosse importado, custaria, olha, eu custaria pelo menos uns 700, 800 reais nesse perfume, tá? Ele está no desconto progressivo, assim como todos os outros perfumes aqui, tá, gente? Desconto progressivo, ele está de 288 reais por 146,88 só. Gente, eu falei que ele, se fosse importado, custaria aí pelo menos uns 700, 800 reais. E está saindo 146,88. É brincadeira, uma economia aí de 142,12, tá, gente? Ou seja, 49% de desconto, praticamente metade do preço. Então, corre lá, aproveite. Eu tenho que pegar três Essencial Único para sair de desconto progressivo? Não, tá, gente? Você pode pegar só ele, por exemplo, pegar dois Rolon lá, chapuzinho. Uma coisa bem baratinha lá para tirar o maior desconto dele. Então, vale muito a pena. E não esqueça do cupomzinho de desconto que eu deixo. Está tudo aqui, certo? Em quinto lugar aqui fica outro perfume, assinatura, super elegante, super sofisticado, né? Que é o Essencial Tradicional Feminino, tá, gente? Esse perfume aqui, maravilhoso também para quem gosta de um floral bem refinado. Com certeza vai amar o Essencial Tradicional, se ainda não conhece, né? Bom, Essencial Tradicional, ele está de R$239,00 por R$121,89, gente, R$121,89. Então, corre lá, aproveite, porque, olha, o preço está sensacional, tá? Economia de R$117,20, 49% de desconto também, ou seja, praticamente metade do preço. Como eu falei, a Natura estava dando até 30% de desconto no desconto progressivo, agora está dando 40%. Então, você coloca 3 itens no carrinho, já sai 40% de desconto, mais o cupomzinho, daí vai pagar metade do preço. Top, né? Que demais! Em quarto lugar aqui, gente, ai, eu amo esse perfume demais. Ele é completa, em quarto lugar aqui, mas eu deixaria ele ir para o primeiro lugar, com certeza. Esse perfume aqui é fantástico, gente. Ai, é maravilhoso. Ele não estava no desconto progressivo, falando nisso, tá? Ele estava no descontinho, não, minto, ele não estava nem desconto esse tempo atrás. Ele estava sem desconto, só que saindo com o cupomzinho de desconto lá, mesmo assim, compensa muito comprar ele, que é o importado aí, que lembra ele, né? Já fiz um vídeo falando sobre ele, mas agora ele entrou no desconto progressivo, está pegando 40% de desconto, mais cupomzinho de desconto. Está saindo de R$159,90 para apenas R$81,55. Gente, R$81,55, economia de R$78,35, 49% de desconto, seja metade do preço. Então, corre lá, aproveite, porque essa é a hora de aproveitar o Ilia completa no desconto progressivo. Em terceiro lugar aqui, outro perfumão. Gente, eu só estou falando de perfumão. Falar sério, se alguém não gosta desses perfumes, aí é questão de gosto. Mas tem que falar que são tudo perfumões, que a Natura simplesmente arrasa, né? Terceiro lugar, Ilia tradicional. Esse daqui, ó, é outro perfumente, sofisticado, elegante, tá, gente? Para quem gosta de um floral mais frutado aí, assinatura perfeita. Maravilhoso também. Gente, Ilia tradicional aí, mesma coisa, de R$159,90 para R$81,55. Economia de R$78,35, ou seja, 49% de desconto. Então, corre lá, você compra o Ilia tradicional, por exemplo, mais o Ilia completo, está levando dois, pagando o preço de um aí. Então, corre, aproveite, que vale super a pena. Deixe aqui nos comentários, se vocês gostam do Ilia tradicional. Bom, até agora eu falei só daqueles perfumões, vamos dizer assim, bem sofisticados, bem elegantes, que a Natura arrasa. Em segundo lugar, é outra obra-prima da Natura, mas ele tem aquela pegada mais sensual, aquele perfume mais para sair à noite, noturno, sabe? Que é o Ilia secreto, tá, gente? Esse bonitão aqui, mega sensual, né? Pensa no perfume sensual, mulherão, sedutor aí. Ilia secreto, mesma coisa, R$159,90 para R$81,55. Economia de R$78,35. 49% de desconto também, tá, gente? Então, se você quer um perfume mais noturno, mais para sair, pode postar nesse bonitinho aqui, que você vai gostar. Com certeza. Se você gosta de perfumes arrochados, sedutores, tá, gente? Outra coisa, veja lá, porque tem itens que eu estou falando aqui, mas pode sair mais barato para você, sabe por quê? Porque a Natura dá um descontinho para cliente selecionado, e alguns desses itens de cliente selecionado estão entrando no desconto progressivo. Então, pode ser que alguns itens saiam mais barato ainda. Gente, falei errado, o Ilia secreto está em primeiro lugar, já revelei o primeiro lugar, mas vai ficar assim agora, né? Em segundo lugar, que na verdade é esse bonitão aqui, que é o Essencial Wood Feminino. Esse aqui é uma bomba tônica para mim, tá, gente? Eu, sinceramente, não me dou bem com esse perfume, mas, enfim, para quem gosta desse perfume bem amadeirado, bem carregado, cheguei chegando e incomodando, com certeza gosta dele, porque ele está em top 2 em venda, certo? Então, se você não tem o Essencial Wood, ele está saindo de R$ 239,00 por R$ 121,89, com o nome de R$ 117,20, 49% de desconto também, tá, gente? Então, aproveite, seis perfumões top, 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 sinceramente, Natura arrasa em todos eles aqui. E é isso, então, deixe aqui nos comentários o top 6 de vocês. Olha, eu aqui, eu vou mudar essa lista aqui. Eu, particularmente, colocaria o Ilia Completa em primeiro, junto com o Essencial Único aí, depois o Essencial Tradicional, Ilia Tradicional aí, depois Ilia Secreto. O Essencial Wood eu tiraria da minha lista, tá, gente? Porque é um perfume que eu não aguento. Então, caso você queira comprar algum desses perfumes, ou muito mais ofertas no caso, né? Só porque aqui tem um link de espaço, tá? Você vai direto lá, corre lá, aproveite as promoções, desconto progressivo, coloque três itens no carrinho, mais um cuponzinho de desconto, que sai esses valores, ou seja, metade do preço pra tudo, tá, gente? Algumas coisas são mais barato ainda. E não esqueça do cupom, certo? Deixa o like no vídeo, se você ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, The Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau!